Vamos acionar ele? O repórter policial Albert Silva, que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Bom dia, Albert! Oi, Israel! Bom dia! Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso jornal aqui nessa linda manhã, né? Nós estamos aqui com a nossa equipe, eu e o nosso repórter cinematográfico Eds Carlos, aqui na Avenida Rosário Congra, aqui em Três Lagos. Trânsito aqui na Avenida Rosário Congra segue tranquilo, as pessoas indo trabalhar, o pessoal levando aí as crianças na escola, mas o trânsito segue fluindo tranquilamente aqui, pelo menos aqui na Avenida Doutor Rosário Congra, em Três Lagos. Bom, agora vamos aqui pras ocorrências policiais das últimas 24 horas. Lembra daquele caso, né? Lá de Castilho, né? O SIG Perendeu aí, aquele homem, que matou aquelas duas pessoas e atiou fogo nos corpos na cidade de Castilho. A gente vai relembrar todo esse caso, porque esse crime ocorreu no mês de outubro do município de Castilho, e a motivação do crime, Israel, seria uma discussão entre uma das vítimas e o acusado por causa de uma interrupção do fornecimento de água. Olha que lamentável, viu? Após as investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi decretada aí a prisão temporária, no qual foi efetivada pelos investigadores aqui de Trasagoas, do SIG, tá? Isso aconteceu na tarde de ontem, no bairro Santos Dumont, aqui no nosso município. Esse homem também, Israel, era procurado em razão de um mandado de prisão preventiva, no qual ele é acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Com relação a esse fato, ele foi preso em flagrante no mês de novembro do ano de 2020. Ele estava em posse de uma grande quantidade de craque, e ele vinha responder esse processo em liberdade, mas ele estava foragido. Após a localização desse induzido, ele foi conduzido à sede da SIG, onde foram mandados os comprimentos de mandados de prisão, e em seguida ele foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento para guardar a disposição da Justiça. Só um recado aí da SIG, a SIG solicita a colaboração aí de apoio de toda a população de Translagoas e também de toda a região, informações sobre a prática de crimes, localização de indivíduos, de foragidos da Justiça, sendo que essas denúncias podem ser realizadas através do telefone, que é o 6739291173, e tem também o WhatsApp, viu, Israel, que é o 99226-82110, é o WhatsApp, viu, o sigilo e o anonimato são assegurados aí. Então, é muito bom a gente estar ajudando aí a polícia a atirar esses bandidos de circulação. Olha só, Israel, a gente continua com as ocorrências policiais, porque ontem, na noite de ontem, né, a polícia militar foi chamada, por volta das 11h30 da noite, havia ocorrido ali um acidente, viu, um acidente com vítima de trânsito, né, envolvendo aí um carro e também uma moto. No local, uma senhora de 57 anos, ela informou que seguia com o seu veículo Gol, ali pela rua Parísio da Silva Carmago, sentido a Avenida Filinto Miller, ali pertinho ali da Lagoa Maior. No momento ali do cruzamento, o Israel com a rua Alexandre Costa, ela não respeitou o pare, foi o que ela falou para os policiais, e ela acabou colidindo aí com uma motocicleta Honda, que vinha no sentido oposto à Lagoa Maior. O condutor e o passageiro, o condutor e o passageiro, né, da motocicleta e o condutor que tem 42 anos, eles acabaram caindo ao solo. O garupa ficou bem machucado, viu, teve diversas escoriações aí pelo corpo, ele foi socorrido, né, e o pessoal trouxe ele, o pessoal do SAMU trouxe ele aqui para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Aí os policiais, Israel, foi fazer aquela pequena investigação, foi investigar, né, como é que estava a situação. Foi constatado que essa senhora, ela não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, e ela também aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Por quê? Porque ela estava com aquela fala mansa, né, e aí o pessoal da polícia falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a senhora vai ter que fazer o bafômetro. Aí ela falou assim, não, tudo bem, vamos fazer sim. E aí foi, né, diagnosticado com esse teste 0,69 miligramas por litro. Aí ela foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento, né, para cometer aí todos os, né, falar todos os esclarecimentos aí sobre esse acidente, porque ela estava embriagada e também não tinha a Carteira Nacional de Habilitação. E aí foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento aqui em Translagoas. Zéu, daqui a pouquinho eu volto, porque, olha, as ocorrências não param, viu? Teve uma mulher num condomínio aqui em Translagoas que ontem ficou com o som ligado desde as 10 horas da manhã, incomodou muito aí os vizinhos, a polícia foi chamada, e aí eu conto para você daqui a pouquinho em detalhes o que... ...no condomínio aqui em Translagoas. Tá certo, Álvaro, então daqui a pouco o Álvaro de volta aí com mais informações do setor policial. Então...